Autossom AutossomRJ.net 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 O escrave tremeu foi tudo, e agora você vai ver O escrave tremeu foi tudo, e agora você vai ver Vai ver, vai ver, vai ver a terra tremer Vai ver, vai ver, vai ver a terra tremer Aí DJ Pablo, faz a terra tremer Grave nele É grave nele, fazendo a terra tremer É grave nele, fazendo a terra tremer O sol tá cabuloso, vai esculachar você É grave nele, fazendo a terra tremer É grave nele, fazendo a terra tremer O sol tá cabuloso, vai esculachar você O sol tá cabuloso, vai esculachar você O sol tá cabuloso, vai esculachar você Aí DJ Pablo, faz a terra tremer Grave nele É grave nele, fazendo a terra tremer É grave nele, fazendo a terra tremer O sol tá cabuloso, vai esculaxar você É grave nele, fazendo a terra tremer É grave nele, fazendo a terra tremer O sol tá cabuloso, vai esculaxar você O sol tá cabuloso, vai esculaxar você O sol tá cabuloso, vai esculaxar você A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL